Oi gente, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que a gente vai estar reagindo a nova música do Marquinhos, que é de um personagem de Yu-Gi-Oh! Assim, nunca assisti Yu-Gi-Oh! É aquele negocinho das cartas, eu sei que é das cartas, mas tipo, nunca tive nenhum contato, acho que eu nunca cheguei a ver nenhum episódio. Se eu vi, não tô me lembrada, isso chega a ser uma vergonha, né? Por causa que, poxa, Yu-Gi-Oh! Ó, Yu-Gi-Oh! Blayblade, Pokémon, Digimon, todos esses eu acho que eu nunca cheguei a ver, talvez eu seja uma vergonha, mas assim, a gente vai estar vendo aqui, Marquinhos lançou. E o Shine, eu acho que ele também vai lançar um rap de Yu-Gi-Oh! Só estou esperando ele postar, porque eu acho que ele ainda não postou, até o momento ele ainda não postou. Mas seja muito vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, se você quiser me explicar aqui as coisas de Pokémon nos comentários, pode... Pokémon! Se você quiser me explicar aqui as coisas de Yu-Gi-Oh! Pode estar explicando aqui, eu vou agradecer bastante, porque não conheço nada da história. Então, simbora! Música 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 Ah, então ele tem um irmãozinho! Música Ele parece ser superior! Música Música Esse é o Protat! Música 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 O que você vai fazer? Só fala que eles têm uma fusão Mocuba sem alma, pega azul que você fez Esse mundo da fantasia Perdão, não perderei Tô te devendo uma e um pouco não fui morto Mas eu te prometo que Nós vamos nos ver de novo É o pré-suca, bem mais forte A lera te aparece guiando O meu lado, vocês de desgostar Vão de brincar com a mão Porque a história tá boleta De milênios, como é que pode Na parede de Yu-Gi-Oh A parede de Yu-Gi-Oh A cara me consegue O que nunca conheceu Esse é o poder de um Deus A batalha vai acontecer Pela cidade O vencedor terá no deck A sensibilidade Eu sei muito bem quem vai vencer Esse duelo aqui Pela primeira vez Vocês verão Em dupla caipa Em Yu-Gi-Oh Eu acho que ser Eu não entender Efeitos que afetam Mas é o meu Não é um monstro Ele é um deus De volta ao passado Caiba contra Yogi O belisco e Slay Pra que o maio surge Enquanto eu tiver ódio Você nunca vai ganhar Olha aí Agora aí Cadê o irmão dele? Olha isso Tá Assim Eu entendi O total de zero coisas Eu entendi mais Essa parte do final Que ele falou Eu entendi mais Essa parte do final Que ele pegou Os bugulhos lá Tipo de profecia Que tava escrito Meio que tipo Que que é isso? Que que é isso? O negócio de profecia Que tava escrito Não é que Calma Eu tenho Uma dislexia Pra pensar O negócio Só da profecia Que tava escrito Que tipo Que os dois Meios são destinados A batalhar Isso me lembrou um pouco Do negócio Do Dorota e do Sasuke Que os dois Tipo Sempre foi reencarnação Do Indra Do Ashura lá Por isso que Compreenderam né Isso me lembrou um pouco Eu Eu relaxionei isso Com essa rivalidade Desses dois E eu não Eu acho que Eu não sei quem ganha Eu acho que o Yugi Deve ter acabado ganhando Né Essa Essa luta aí Deles Por causa que Ele é o protagonista Não sei Não assisti Mas eu também gostei De uma coisa que Eu na real Não gostei Só que eu não entendi Muito bem Que é esse negócio Do HP zerado Tipo Ele luta com as cartas Mas tipo O HP zerado Ele quer dizer A vida da pessoa mesmo Tipo Se eu zerasse O HP do Do Yugi Ele morreria Isso seria como se Ele tivesse morrido Por causa que o HP Ele foi zerado Eu não entendi Muito bem essa parte Mas o Marquinhos Mandou demais Lá pro final da música Ficou muito bom Porque eu comecei Eu entendi mais Do que tava Sendo falado Por conta dessa profecia E eu compreendi melhor E eu gostei bastante O Shine também apareceu Na voz do Yugi E eu acho que Também vai ter Uma participação do Marquinhos Se falar do Kaiba Lá na Música do Do Shine Mas então gente Foi esse vídeo Pra vocês terem gostado Eu nunca tinha visto nada Do Yu-Gi-Oh Foi uma boa primeira experiência Mas então gente Foi esse vídeo Um beijão A gente já falou Até o próximo vídeo Fui